É uma satisfação enorme poder chegar a 20 anos de história e a gente chegar num evento desse e ver tantos fornecedores, tantos clientes, tantos amigos feitos, tantas conquistas e a sensação é de dever cumprido, é de chegar e ver que um distribuidor tem um propósito além do comercial, concretizar essas amizades, participar dos sonhos de clientes, eu tenho muitas histórias. Música 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 A qualificação, o entendimento do que a Dabessat quer trazer para os nossos clientes, realmente é a tecnologia. A tecnologia é a mudança, é mostrar que todo mundo pode ganhar mais. Música 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 Música